E hoje, dia 13 de julho, o BARD foi liberado na versão em português aqui para o Brasil. Para quem não sabe, o BARD é a nova inteligência artificial da Google e agora você não precisa mais usar a VPN para poder testar a inteligência artificial que ainda está na versão beta, mas já pode ser usada em português agora aqui no Brasil. Também foi liberada em 40 idiomas, incluindo o espanhol, o chinês e muitos outros. Eu vou deixar o site, eu acho, da CNN que eu vi aqui embaixo para vocês. Vamos lá então, dar uma olhadinha no que o BARD é capaz de fazer e como usar o BARD no nosso smartphone ou no seu computador. Basta você entrar nesse site e você pode usar com a sua conta Google. E aqui então no meu celular, no sistema Android, eu vou entrar aqui no Google Chrome e vou colocar aqui bard.google.com. Quando você entrar pela primeira vez, você vai apertar aqui no botão quero testar o BARD, vai aceitar aqui no mais, apertou no mais, mais, mais e aceita os termos no final. Tira aí um tempinho para você ler os termos, né? E depois vai aqui ativa, quando tiver alguma atualização, você receber aí também e aperta em continuar. Depois disso, tudo pronto com a sua conta Google, você já pode usar o BARD. Vamos aqui estar perguntando o que o BARD pode fazer para a gente. Olha só, eu sou um grande modelo de linguagem, também conhecido como IA convencional ou chatbot. Treinado para ser informativo e abrangente, sou treinado em uma enorme quantidade de dados de texto e sou capaz de comunicar e gerar texto semelhante ao humano. Em resposta a uma ampla gama de prómites e perguntas, por exemplo, posso fornecer o resumo de tópicos factuais ou histórias. Ainda estou em desenvolvimento, né? Está na versão beta, mas aprendi a realizar muitos tipos de tarefas. Vou gerar diferentes formatos de texto criativo, poema. Dá para você pedir para criar um e-mail, uma peça musical, códigos, scripts, poemas, fazer qualquer pergunta e criar qualquer tipo de texto, qualquer formato. Então a gente pode pedir para o BARD criar qualquer tipo de texto aí para você. Também aqui eu vou pedir para criar um texto desse app aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo no celular, né? Está aqui então o texto sobre o ADV em português, que é o app que eu uso para poder gravar a tela aqui do meu smartphone. Com certeza dá para você fazer muita coisa e por estar nessa versão beta, você tem a versão totalmente gratuita. É só logar com a sua conta Google, estar usando. Vamos ver na versão final quanto vai ser essa ferramenta, se vai ser gratuita mesmo, né? A gente não sabe ainda. E eu vou contar com o like. Deixa o like, compartilha o vídeo. Use aí o BARD no seu PC, também no seu Android. Teste, porque é só entrar em qualquer navegador e você consegue usar facilmente com a sua conta Google aí. Também se inscreva aqui no canal, é bem importante. Se gosta de tecnologia, aperta no se inscrever, no sininho, marca todas. Quando eu trouxer um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição aí do YouTube. E o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a todos e até a próxima.